Todo soltar a coleira das cadelas, quem tá na pista é o pitbull Oi ela senta rebolando em cima da minha piroca Ela senta rebolando em cima da minha piroca Vá fora, vá fora, vá fora, vá fora, vá fora Vá fora, vá fora, vá fora, vá fora Sentando com a xereca rosa Vá fora, vá fora, vá fora, vá fora, vá fora Ele sente me acabo... Ai, cansa lá dan pão, cá da filha da puta Fala sereca raza,爆 era, seué target Fala sereca raza,爆 era, seu eu target Fala sereca raza,爆 era, seu time Fala sereca raza Tá porado, sentado, vai ser a casa Olaís, olaís, cê tá Tenta, 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 pós senta Cê tava forado fazendo meu pau feliz 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 Olá aí, olá aí, cê tá bafurado fazendo meu pai feliz Ela gosta de bafurar, bafurar, furar, furar Que piranha maldita, minha piroca não é lança Mas da boca ela não tira, ela gosta de bafurar Que piranha maldita, minha piroca não é lança Mas da boca ela não tira, ela gosta de bafurar Que piranha maldita, minha piroca não é lança Mas da boca ela não tira, ela gosta de bafurar Que piranha maldita, minha piroca não é lança Mas da boca ela não tira Pode soltar a coleira das cadelas Quem tá na pista é o pitbull Obrigado.